E aí gente, beleza? Na aula de hoje a gente vai tratar sobre esse ano de 1945, mais especificamente sobre as eleições presidenciais marcadas para dezembro de 1945. Esse é um ano especialmente importante, pois é o ano do fim da Segunda Guerra Mundial e também é o fim do próprio Estado Novo de Vargas que havia começado lá em 1937. Então, se liga aí! Esse ano de 1945 foi extremamente atribulado. Desde fevereiro, quando foi revogada a censura, a grande imprensa fez todo o possível para desqualificar a imagem do Vargas. Termos como ditador, fascista, tirano, demagogo, hipócrita, estavam presentes, a partir então do fim da censura, nas falas da oposição a Vargas e também na grande imprensa. Essas qualificações pareciam ser muito óbvias para muitos setores da população, mas nem tão óbvias assim para outros. Para uma imensa maioria dos trabalhadores, os ataques direcionados a Vargas tinham outra razão. O objetivo dos opositores de Vargas era, na verdade, retirar os direitos dos trabalhadores que haviam sido conquistados a partir de 1930 e que, na cabeça desses trabalhadores, não sem alguma dose de razão, estavam relacionados diretamente à figura do Vargas. É nesse ambiente, então, de críticas a Vargas que, por outro lado, surge, também no ano de 1945, o movimento queremista. Primeiramente, desejando a participação de Vargas no pleito presidencial de dezembro de 1945 e, após a sua recusa, exigindo uma constituinte com a presença de Getúlio, que era considerado pelos trabalhadores como protetor das leis sociais. Nas duas propostas, a figura de Vargas continuava como figura central na política brasileira, algo que era completamente incompreensível para a grande imprensa e para setores oposicionistas, que Vargas havia colecionado ao longo dos 15 anos em que esteve no poder. Para esses grupos oposicionistas a Vargas, a única explicação plausível para o apoio popular que Vargas ainda possuía era a ignorância desse próprio povo e o fato de terem sido manipulados desde 1930 por Vargas. Outra explicação bastante presente nas páginas dos jornais e nas falas de opositores a Vargas era de que os comícios queremistas que, ao longo de 1945, reuniam cada vez mais pessoas, era formado, na verdade, por indivíduos que estavam sendo pagos por Vargas e que, então, não refletiam um sentimento genuíno em relação a Vargas. Então, à medida que esse movimento queremista crescia, inclusive com a participação de funcionários do Ministério do Trabalho e de empresários favoráveis a Vargas, ocorriam também as movimentações para a corrida presidencial de dezembro de 1945. É nesse momento que surgem os possíveis candidatos à presidência. Pela ala oposicionista, surge o nome do Brigadeiro Eduardo Gomes. Alto, bonito, galante e de farda, ele era um dos sobreviventes do episódio conhecido como Os 18 do Forte de Copacabana, ocorrido em 1922. Outro possível candidato foi o General Eurico Gaspar Dutra, que possuía o mesmo carisma de um picolé de chuchu. Correndo por fora, pelo PCB, estava Iedo Fiusa. Nesse momento, o PCB assumia uma linha política bastante moderada. Lembre-se que, em fevereiro de 1945, o próprio Vargas havia permitido o retorno dos partidos políticos. Diferente da República Oligárquica, onde não existiam partidos nacionais, a nova legislação eleitoral promulgada em abril de 1945 passa a exigir que o partido fosse registrado em cinco ou mais estados. Nessa conjuntura, emergem quatro grandes partidos políticos. O primeiro deles, criado em 7 de abril de 1945, foi a UDN, União Democrática Nacional, que unia indivíduos de várias tendências ideológicas, mas todos eles unidos no rancor a Vargas. Entre a conjuntura de 1945 e 1964, a UDN vai se configurar como um partido antijetulista e, no contexto da Guerra Fria, como também profundamente anticomunista. Nos primeiros meses de 1945, foi formado também o PSD, Partido Social Democrático, que unia os antigos interventores nomeados por Vargas durante o período do Estado Novo. Era também um partido de viés conservador e que tinha, entre o seu eleitorado, principalmente, a população rural, excluindo, portanto, o movimento sindical. Em 15 de maio de 1945, sindicalistas, dirigentes de organizações previdenciárias e também funcionários do Ministério do Trabalho, fundam o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que se colocava, nesse momento, como protetor das leis trabalhistas e que tinha como principal eleitorado os trabalhadores urbanos. Diferente dos dias de hoje, em 1945, não havia propaganda eleitoral gratuita para os candidatos. Na imprensa, nos meios intelectuais, nas elites políticas e empresariais, o nome do Brigadeiro Eduardo Gomes recebia apoio bastante entusiasmado. Inclusive, seus comícios pelo Brasil eram noticiados nas primeiras páginas dos jornais. Por sua vez, o candidato do PSD, o general Eurico Gaspar Dutra, surgia em pequenas notas nos jornais, sempre ao lado de outras notícias. O candidato do PCB, e Edu Filz, então, nem se fala. Esse nem aparecia. Olhando para os jornais, tudo levava a crer que o Brigadeiro Eduardo Gomes seria eleito, em dezembro de 1945, o novo presidente do Brasil. No entanto, um fato novo, a menos de duas semanas das eleições, parece ter mudado o curso normal dos acontecimentos. Hugo Borgue, empresário e líder queremista, foi quem criou esse fato novo. Atento aos discursos proferidos por Eduardo Gomes, Borgue escutou a seguinte frase num desses comícios pelo rádio de desocupados. Não necessito dos votos desta malta de desocupados que apoia o ditador para me eleger presidente da República. Na visão de Eduardo Gomes e da oposição a Vargas, a participação de trabalhadores, de indivíduos em geral, nesses comícios queremistas, era feita com base em pagamentos realizados pelo Ministério do Trabalho. Então, Eduardo Gomes, ao se referir à malta de desocupados, estava querendo se referir justamente a esses indivíduos que supostamente eram pagos para participar desses comícios. Borgue foi então ao dicionário e percebeu que, entre as várias definições para malta, estava uma em específico. Trabalhadores que percorrem as linhas ferroviárias levando as suas marmitas. A partir dessa definição, Borgue então reuniu uma grande cadeia formada por mais de 150 rádios espalhadas pelo país e proferiu o seguinte discurso. A maior prova de que o senhor Brigadeiro é o candidato dos granfinos, dos milionários, dos ricos, dos barões, dos exploradores do povo é que ele declarou que não precisa do voto dos marmiteiros, que trabalham, que lutam. Aí, claro, estava feita merda. O sucesso dessa expressão foi imediato e extremamente impactante entre os trabalhadores urbanos. Eduardo Gomes até tentou se explicar, mas não adiantou. A partir daí, a campanha de Eduardo Gomes, que já não nutria grande simpatia entre os eleitores de baixa renda, passou a nutrir uma antipatia. A padical na candidatura do Eduardo Gomes e na sua possível vitória foi o apoio dado a Vargas para o general Eurico Gaspar Dutra. Esse apoio foi condicionado à manutenção das leis trabalhistas e que o Ministério do Trabalho, no futuro governo de Dutra, ficasse com o PTB. Por meio de um manifesto lido no último comício de Dutra antes das eleições, Vargas sentenciou. Não vencerá o candidato dos granfinos. Os marmiteiros votarão no general Eurico Dutra. Sendo assim, nas eleições de dezembro de 1945, contrariando todos os prognósticos, o general Eurico Gaspar Dutra conseguiu mais de 55% dos votos, enquanto o brigadeiro Eduardo Gomes ficou com um pouco mais de 35%. Dutra obteve uma votação maciça nos estados de São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Além disso, e para o terror da oposição, Vargas foi eleito o senador mais votado. Sendo assim, para desespero da oposição, em especial da UDN, era Vargas que continuava dando as cartas no tabuleiro político do Brasil mesmo após a sua saída do Estado Novo em 1945. Na próxima aula falaremos sobre o governo do Dutra. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.